Falando sobre os festejos, especificamente os fogos de artifício, felizmente este ano não ocorreu soltura dos mesmos, proporcionando tranquilidade para os autistas, crianças, idosos e animais. A questão dos fogos tem sido abordada pela campanha de conscientização da TV Sertões Brasil, que já está ativa há alguns anos. Gradualmente, a campanha está tendo êxito graças àqueles que estão compreendendo a importância de não soltar fogos de artifício. Festa sem fogo de artifício é muito mais bonita, é muito mais importante. Não incomoda, não agride e os autistas, as crianças, os idosos, os animais agradecem por você não soltar fogo de artifício. É importante essa sua atitude. Continue assim. Esperamos que a nossa festa finalize-se sem fogos, sem problemas pirotécnicos que venham prejudicar a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto